Olá, combatentes do canal de Itaguerra. A ministra dos negócios estrangeiros da África do Sul, equivalente ao nosso chanceler, e equivalente ao chefe do departamento de Estado dos Estados Unidos, a Naled Pandora, ela questionou o Tribunal Penal Internacional, que é diferente da Corte Internacional de Justiça, por que eles emitiram o mandato de prisão contra o Putin e não emitiram contra o presidente Israel, o primeiro-ministro de Israel, perdão, Benjamin Netanyahu. Bom, é uma coisa que a gente já previu em algumas entrevistas que eu dei, que isso poderia acontecer. Eu não sei até que ponto a Pandora fala pelo governo da África do Sul como um todo, mas ela é uma pessoa que tem autoridade para isso, afinal de contas ela é a ministra dos negócios internacionais, ela é ministra de assuntos estrangeiros. O fato é o seguinte, a essa grita da Pandora vão se juntar outros países, eu não tenho a menor dúvida disso, por quê? Porque é uma tendência, o que está acontecendo? Os países do chamado Sul Global começam a questionar, vem cá, por que vocês estão pedindo a prisão do Putin e não estão pedindo a do Netanyahu? Eu acho que mais cedo ou mais tarde a situação dele vai ficar bastante difícil. Não que ele vá ser preso, efetivamente. Não acho que isso vai acontecer, pelo menos não no curto prazo. Mas eu acho que no futuro a situação dele, das autoridades e dos militares israelenses vai ficar muito difícil. Eu acho que ainda vai acontecer o caso de um militar israelense chegar em algum país e ser preso no aeroporto. Militar que participou em Gaza ou mesmo na Cisjordânia. Eu acho que a situação vai ficar muito complicada no futuro. Eu acho que essa crise só vai se agravar. Deveria se colocar as barbas de molho. Eu acho que o Netanyahu fez um trabalho tão ruim, tão mal feito em Gaza, que em questão de poucos dias ele colocou a condição de Israel de vítima para carrasco e isso não vai reverter. Porque o que acontece? Ficou abundantemente registrado nas redes sociais os ataques de Israel. Teve esse recente aqui que eles se disfarçaram de funcionários do hospital para matar o pessoal. Isso eu acho que não reverte mais. A tendência de Israel é se transformar num país estigmatizado, quase num par. É como já foi o caso da África do Sul décadas atrás. E eles parecem que não estão fazendo nenhuma força para reverter isso. Mas talvez o Netanyahu não esteja calculando com as consequências. Pelas altitudes iniciais da invasão em Gaza depois do 7 de outubro, a gente vê que ele não joga muito com as consequências não e elas vão vir. Como dizia o conselheiro Acácio, o problema das consequências é que elas vêm depois. Então, eu acho que é uma tendência bastante complicada para Israel no futuro. A imagem internacional do país está se derretendo. Já que nós estamos falando do Oriente Médio, tem o problema do Irã também. Houve o ataque a essa famosa Torre 22, que é uma base americana que fica próxima. É na Síria, mas é próxima da Jordânia. É uma base ilegal porque o governo sírio nunca autorizou a existência da mesma. Esse ataque foi feito pelo Cataíbe Hezbollah e matou três soldados americanos. A gente precisa dizer várias coisas a respeito desse ataque. Primeiro, o Cataíbe, por tabelas outras milícias, porque eles devem trocar informações via Irã, informações técnicas, eles já assimilaram a técnica de mascarar o seu drone com movimentos de drones americanos. Então, por que ele não foi detectado? Porque vinha um drone americano para pouso, o drone do Cataíbe se misturou no radar. Olha o ponto de sofisticação que essas milícias chegaram. Então, as defesas aéreas não foram acionadas, porque eles pensavam que se tratava de um drone amigo. De fato, era um drone amigo, mas sobreposto a um drone do Cataíbe Hezbollah. O resultado foram três americanos mortos. Estados Unidos agora querem revidar, mas tudo indica, pode ser que isso mude, mas tudo indica que eles não vão revidar em cima do Irã, devem revidar em cima das milícias. Se for isso, é jogo jogado. Agora, se revidar em cima do Irã, o Irã já alertou que haverá consequências. A gente tem que lembrar o seguinte, Estados Unidos tem diversas bases no Oriente Médio. O Irã já provou que tem capacidade de atacar essas bases e de gerar baixas, se ele quiser. Então, os Estados Unidos se atacarem o Irã, as consequências podem ser extremamente pesadas. O Biden está em uma situação muito difícil. Se ele atacar o Irã, a gente corre o risco de iniciar uma guerra em larga escala do Oriente Médio, as coisas saírem do controle. Se ele não atacar, ele vai passar por fraco. Com a situação dele perante a opinião pública nessas eleições, vai ficar bastante difícil. Tem um outro lado também, que a gente precisa lembrar. Que os Ruts hoje acertaram um navio muito próximo ao navio de guerra americano. O míssel foi abatido, mas chegou perto. Aí tem gente que vai perguntar, mas como é que os ucranianos conseguem afundar nas russas e os Ruts não conseguem? Bom, são dois fatores. Primeiro, os ucranianos têm mísseis e drones de primeira qualidade, os Ruts nem sempre. E segundo, que o mais importante, é a qualidade de informações, em termos de marcação, distância, latilong, posição geográfica dos navios russos, que os ucranianos recebem da OTAN é melhor possível. Os Ruts nem tanto. E eu não sei se os Ruts têm, em toda a sua estrutura, mão de obra extremamente qualificada para operar míssel, porque é um manejo bastante complexo. Então essa é a diferença. A grosso modo, para quem quiser atender, porque um tem tanto sucesso na válvula e o outro nem tanto. Fica aí mais ou menos uma explicação bastante rápida. Mas em geral é isso, o que não quer dizer que no futuro os Ruts não recebam essas marcações, essas informações mais fidedignas por parte do Irã. Isso pode acontecer. Eu penso que o Irã até agora, ele só quer provocar, eles não querem chegar nas vias de fato. Eu acho que esse ataque do Cataíbe, que matou soldados americanos, é uma coisa deles mesmo. Talvez a revelia do Irã. Tudo é possível, a gente precisa analisar todas as possibilidades. Porque o Irã está gerando um desgaste contra os Estados Unidos. Isso aqui é a verdade. Já são 160 ataques. É bastante discutível por que eles estarem mantendo isso em fogo branco. Eu acho que esse caso do Cataíbe, que matou soldados americanos, pode ter sido um famoso acidente, acidente de trabalho. Mas a gente precisa aguardar agora como é que o Biden vai retalhar nisso. E falando do Biden também, eles estão fazendo pressão, uma pressão muito grande sobre Israel para assinar um cessar-fogo. Porque eles sabem que se assinar-fogo, as tensões no Oriente Médio devem diminuir e aliviam para o lado do Biden. Inclusive agora os Estados Unidos sancionaram diversos colonos israelenses que têm praticado invasões contra a Cisjordânia, etc. Então realmente a pressão americana está chegando no ponto que eu nunca tinha visto isso. A gente está vivendo realmente dias muito diversos, inusitados no Oriente Médio. Vamos ver como é que isso vai andar. Mas o fato é que a perspectiva é que se Israel assinar efetivamente um cessar-fogo, ele for implantado. E se ele for muito longo, tipo um mês ou mais, a tendência é Israel deixar Gaza de lado. Porque não está apresentando resultado. Isso é a própria mídia americana que já está reconhecendo. Eles ocupam uma região da cidade, dizem que essa região está tranquila. Aí vão para outra, o ramais recomeça os ataques ali, etc. Então parece quando você tem um tubo de pasta de dente com a tampa fechada. Você empurra a pasta, ela vai para um lado. Você aperta ali, ela vai para o outro. Eles não conseguem ter um controle efetivo de gás. Então talvez o melhor agora seja cuidar de outros assuntos. Pode ser que Israel aceite um cessar-fogo para lidar com o Hezbollah. Bom, é uma ideia razoável até certo ponto. Mas eu acredito que se Israel entrar no Líbano, Boots Underground no Líbano, para combater o Hezbollah, eles vão sentir saudade do ramais na faixa de Gaza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.